Olá pessoal, nós estamos aqui na banca da Capitu Almofadas. Nós estamos aqui, a Kala, que representa a Capitu Almofadas. Estamos aqui na feira de artesanato do Mercado Municipal Paulistano. E a Kala, o que é que você trouxe hoje aqui para a feira? Trouxe as almofadas, é isso? Eu trouxe almofadas decorativas. Tá, várias, né, que estão aqui. Várias estampas florais, geométricas. Em média, quanto? Tem de R$ 25,00 e de R$ 45,00, é isso? Tem de dimensão de 40 por 40, uma almofada 25, duas almofadas 45. Legal, essa que está aí, de quanto é essa dimensão que está aí? A dimensão é 40 por 40. Essa daí é 40 por 40? Todas 40 por 40. Uma 25, duas 45. Legal, e aqui tem bolsas. Confeccionada em tecidos diferenciados, diversas estampas. Tá, e mais almofadas aqui em cima, né? Mais almofadas. Deixa eu mostrar aqui. Capa de almofadas também. Capa de almofada aqui, né? Tudo isso aqui é capa de almofada. Tudo capa de almofada. Quanto em média? R$ 20,00. Vou mostrar aqui, ó. Essa é uma capa de almofada, né? Tem outro, tem aqui amarela também. Quer dizer, tem uma diversidade grande. Tem o enchimento com fibra de silicone e tem as capas. Ah, vocês podem vender só a capa? Só a capa. E a pessoa faz o enchimento que quiser. Sim. Quanto custa a sua capa? R$ 20,00. R$ 20,00. Aqui já está com enchimento. Com enchimento. Com fibra de silicone antialérgica. Com fibra de silicone antialérgica. E o pessoal, aquela que quiser entrar em contato com você, vai por aqui, né? Isso. Pode entrar no Facebook, no Insta ou me chamar pelo Zap. 983-564-390. Capitua, almofadas. Carla, sucesso sempre. Viu, Carla? Obrigada. Obrigada. Obrigada.